Legal, gente. Que bom. Bem-vindo, se acomodem. Quem preferir pegar uma almofadinha, quem ligou a live e ainda não está no seu lugar de prática, já se direciona. Eu também, eu também. Super legal. Bom, a prática de hoje é o tema da semana, controle respiratório. A prática da semana passada já teve, foi uma introdução para a prática dessa semana, que a prática da semana passada foi observar a respiração. Eu tenho alguns itens para ser falado sobre controle respiratório. Controlar a respiração não é algo específico do yoga. Quando você faz qualquer atividade, se for correr, você vai controlar, direcionar uma respiração para ter êxito na corrida. Se você canta, se você é um cantor, você também se ajusta na respiração para conseguir ter êxito na música. Então, o yoga também é mais um item que você treina a respiração com o intuito de silenciar a mente. Quando a gente faz esses pranayamas, essas técnicas respiratórias, fica mais fácil de manter a mente quieta e fica mais fácil de perceber observando. Então, a intenção da prática hoje é essa. Acho que, acredito, da prática da semana toda. Mais um item que eu gostaria de passar antes de começar a prática é que tenha uma permissão para mexer na respiração. Você tem que deixar a respiração ser mexida, senão fica muito desconfortável. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está aqui para praticar, a gente está pronto, mas é claro, eu vim aqui para a prática para essa permissão acontecer. Mas, dependendo da sensação que a gente tem, do abaixo de conexão, voltou, né? Deu uma pausa, mas voltou. Ok? Vou continuar o assunto aqui. Na internet, só. Então, dependendo, eu estava falando que dependendo da sensação que a gente tem, a nossa respiração muda também. Então, se você está com raiva, se você está nervoso, a sua respiração fica ou mais ofegante, ou a inspiração mais fluida, ou você fala, perde o fôlego, né? Dependendo da notícia que você recebe. Então, permitir mexer na respiração é permitir deixar a mente mais silenciosa, para que a alterar a respiração fique mais confortável, fique confortável, fique desejável, fique prazeroso. Então, junto com esse controle respiratório, saiba que também vamos fazer com que a mente fique mais silenciosa para isso. Ok? Espero que tenha entendido. Começamos deitados na prática agora. Eu vou... Oi, oi, oi. Aqui está aparecendo. Aqui, ok. Ok, que bom. O áudio está ok. Que bom. A imagem travou um pouco, mas é porque a internet não estava tão boa mesmo. Eu vou desabilitar... A imagem parou, mas voltou, sim. Eu vou desabilitar os comentários para a gente começar, ok? Então... Desativar comentários. Começamos deitados. Pernas flexionadas, pés apoiados no chão, braços ao longo do tronco. Vá se acostumando com essa postura. Dê o tempo necessário para o corpo se acostumar com essa postura. O corpo precisa de um tempo para soltar, para os ombros soltarem, quadril soltar o peso no contato com o chão, o apoio da cabeça. Observando a musculatura relaxar. Observando, ainda sem interferir, a respiração. Percebendo como sente a entrada e saída do ar. E treine, toda vez que solta o ar, soltar ainda mais o peso do corpo no contato com o chão. Então, a cada expiração, é como se o corpo relaxasse um pouco mais. E a cada inspiração, você passa a inspirar mais profundo. Então, a inspiração fica mais profunda e a expiração relaxante. E você não solta apenas a musculatura quando solta o ar, você solta também os pensamentos. Você inspira e quando solta o ar, tenha a sensação de descontrair dentro da cabeça. Você não pensa mais em nada, você apenas se percebe observando. Você sabe que está aqui fazendo essa aula, mas você não pensa sobre isso. Inspirando profundo, soltando o ar. Após essa última expiração, estenda as pernas e leve os braços para trás da cabeça. Inspire, espreguiçando, os dedos dos pés apontam para baixo. E quando soltar o ar, mantenha os braços ainda para trás da cabeça, mas relaxados. Você relaxa as pernas e os braços quando solta o ar. Mas na próxima inspiração, mais uma vez, estenda os braços e as pernas, espreguiçando. Estendendo o máximo possível quando inspira, expira profundo e quando soltar o ar, relaxe os braços e as pernas. Faça uma terceira e última vez, inspirando profundo, estenda, alongue. Quando soltar o ar, volte os braços ao longo do tronco, flexione as pernas, apoie os pés no contato com o chão. Dê um tempo para o tronco descansar, braços descansar. Sentir esse contato dos pés com o chão. E ainda, enquanto descansa, entrelace os dedos das mãos e apoie a cabeça nas mãos. Cada cotovelo cai para um lado. Nesta postura, antes de qualquer movimento, leve a atenção para a pele do rosto. Se as pálpebras se tocam já de forma suave, faça com que elas se toquem ainda mais suave. Se a língua está relaxada, que ela relaxe um pouco mais. Observando se os lábios se tocam ou se ficam um espacinho entre o lábio superior e o inferior. A testa totalmente lisa. Agora, você não expressa nada, nenhuma opinião, sensação através da pele do rosto. A pele do rosto relaxada. O peso da cabeça solto no contato com as mãos. A partir daí, aponte os cotovelos para o teto. E os braços puxam a cabeça, aproximando o queixo do peito. Os braços carregam a cabeça, direcionando a atenção para o posterior do pescoço. Parte alta das costas. Observe se as pálpebras ainda se tocam de forma muito suave. Observe como está sua respiração nessa postura. E, gentilmente, apoie a cabeça no contato com o chão, sem pressa, deixando os braços ao longo do tronco. Inspire e solte o ar como der vontade. Você sente o soltar da cabeça no contato com o chão, mas também sente e direciona a atenção para o contato dos pés com o chão. Nesta postura, vamos elevar o quadril, fazendo uma linha reta de ombros aos joelhos. E, nesta postura da meia ponte, passe a inspirar mais profundo do que o habitual. Assim como fizemos no início da prática. Inspire profundo e solte o ar, mantendo a postura. A força para inspirar. Como fica o soltar o ar. Faça mais uma inspiração. E, quando soltar o ar, apoie as costas no contato com o chão. Quando sentir que apoia o quadril, relaxe o abdômen, relaxe o quadril. Traga as pernas para próximo do tronco e abrace com as duas mãos. Temos feito essa sequência, essas posturas, quase que em todas as aulas. E vamos observando, como a primeira vez, os efeitos que o corpo demonstra. O contato das costas com o chão. O relaxar das pernas. Se você se sente mais apropriado do corpo. Inspirando mais profundo e soltando o ar também nessa postura. que parte do corpo que te chama a atenção. Se é o abdômen, se as costas, o quadril. Mantemos as pernas como estão. Abrimos os braços lateralmente. E deixamos com que as duas pernas caem para o lado esquerdo. Vai ficar mais fácil para eu direcionar para vocês. A postura da torção. Uma variação da torção. Continue inspirando profundo e soltando o ar. Aproveitando para relaxar o corpo cada vez mais quando solta o ar. Então, quando inspira profundo, que parte do corpo que te chama a atenção. O peitoral do lado direito. Como sente o ombro direito. Abdômen. Inspire profundo, solte o ar. E vamos aproveitar que já estamos nessa postura. Para ficar deitado para o lado esquerdo. Então, você se acomoda do lado esquerdo. Pode apoiar a cabeça na mão ou o braço. Joelhos flexionados. Uma vez acomodado. Vamos elevar o braço direito, como se a mão montasse o teto. Inspire, estendendo o máximo possível do braço. E aí, continue até apoiar a mão no chão. Atrás, em cima da cabeça. Vou baixar. O braço ainda estendido. Inspirando mais profundo do que o habitual. Percebendo a expansão das costelas do lado direito. Observando a lateral do tronco. Inspire, estende. E na próxima expiração, volte o braço direito ao longo do tronco. Braço direito, relaxa. Ombro direito, relaxa. Nós fizemos essa sequência na minha primeira prática, no começo da quarentena. E fazemos agora novamente. A mão direita segura o tornozeiro direito. E vamos aproximar o calcanhar do glúteo. Você pode puxar o ombro direito para trás. Sinta alongar inicialmente o frontal da coxa. Vamos fazer a postura do meio arco. Pode não tirar o apoio da cabeça do chão. Mas o braço, a perna empurra o braço para trás. Você faz força com a coxa. Sinta alongar o braço, o ombro. E nesta postura, treine em inspirar profundo, como se fosse espreguiçado. Inspire, alongue e já volte ao soltar o ar. Relaxando a perna. Voltamos a apoiar as costas no chão, pernas selecionadas, pés apoiados no chão. Braços ao longo do tronco. Deixe um tempo para o corpo descansar. Agora, nós não estamos com pressa. Nós não contamos o tempo. Nós não avaliamos o nosso desempenho. Você apenas observa. Vocês vão fazer o mesmo para o outro lado. Mas antes, tragam as duas pernas para próximo do tronco. Abrace com as duas mãos. Passe a inspirar profundo e soltar o ar. Expandindo o quanto possível quando inspira. Dentro do confortável. Relaxando quando solta o ar. A partir desse combinado e mantendo as pernas como estão, abra os braços lateralmente. E deixe com que as duas pernas caiam para o lado direito. Percebendo com a inspiração profunda que parte do corpo que te chama a atenção logo do início. E se quando solta o ar, se pode acomodar o corpo ainda mais. Se já está confortável, se é possível ficar ainda mais confortável. Como se aprofundar do conforto. E como a respiração pode auxiliar no conforto. Desta postura, fique deitado para o lado direito. Eu agora deito para o lado esquerdo para ver vocês. Para que vocês me vejam. Mas vocês ficam deitados para o lado direito. E da mesma forma como fizemos do outro lado. Você vai levantar e estender o braço esquerdo que aponta ao teto. Estenda. E aí desce o braço para apoiar atrás da cabeça, a mão no chão. Cima da cabeça, a mão no chão. O braço estendido, você inspira profundo. Observando se sente alargar as costelas do lado esquerdo. Mas não apenas na lateral do tronco, como também na região das costas. No peitoral esquerdo. Uma lateralização. Inspire. E quando soltar o ar, volte o braço ao longo do tronco. Relaxando o ombro esquerdo, braço esquerdo. A mão esquerda segura o pé, o tornozelo esquerdo, aproximando o calcanhar do glúteo. Sentindo alongar o frontal da coxa. E agora, distanciando o calcanhar do glúteo. A cabeça pode acompanhar o movimento. E você sente o braço, o ombro, a força da coxa esquerda. Inspire. Estenda um pouco mais, como um esfreguiçado. Ao soltar o ar, volte. Apoiando o joelho esquerdo sobre o direito. E já ficamos deitados de bruxos. Abdomen tocando o chão. Braços como for mais confortável. Gestante nesse momento. Não deitem-se de bruxos. Não acompanhem essa parte da prática de bruxos. E assim como temos feito durante toda a prática. Inspire profundo. E ao soltar o ar, relaxe completamente o peso do corpo no chão. E observe esse soltar. O quanto você pode soltar o peso do corpo no contato com o chão. Como você sente o peso do corpo. Se o corpo está leve. Se o corpo está pesado. Inspire mais uma vez. Solte o ar. Como você se sente nessa postura. Se fica mais fácil soltar. E mantendo as pernas próximas. Entrelaçando os dedos das mãos atrás das costas. O pé está apoiado no chão. Nós iremos fazer. A postura da cobra não faça ainda. Mas durante a postura. Observe a região do abdômen. Como ele se comporta. Nessa postura da cobra. Então passe a olhar para frente. As mãos puxam braços e os ombros para trás. Treinando olhar para cima. Observe como sente a região abdominal. Se é necessário mais força para inspirar. Como o corpo se comporta quando solta o ar. E na próxima expiração volte. Ao voltar relaxe. Deixando os braços como achar mais confortável. Mas solte completamente o peso do corpo no contato com o chão. E observe como fica a respiração. Se dá vontade de respirar mais profundo. Se dá vontade de não respirar. Vamos fazer mais uma vez a postura da cobra. Mas agora com as mãos apoiadas ao lado das costelas. Mas nessa segunda vez. Observe. Quantas respirações você irá fazer nessa postura. E se irá respirar. Então apoie a testa no chão. Passe a olhar para frente. A olhar para cima erguendo o tronco. Na intenção de aproximar os cotovelos atrás das costas. Não faça esforço excessivo. Quantas respirações você faz. Volte. Mantenha a informação com você. Inspire profundo. Solte o ar. Sinta o corpo relaxar no contato com o chão. Nós fizemos. Duas posturas da cobra. Com variação dos braços. Nós iremos fazer uma terceira vez e você irá escolher se os braços vão ficar com as mãos apoiadas ao longo do tronco, ao lado das costelas, ou se vai entrelaçar os dedos das mãos atrás das costas. E nessa terceira vez, você irá observar como sente a respiração e quantas respirações você faz, treinando a inspirar um pouco mais profundo do que o habitual, também na postura da cobra. Então, escolha como irá manter os braços, se prepara e faça. Quantas respirações e como fica a respiração? Abdominal, tórax, se dá para respirar mais profundo? Há força para inspirar mais profundo? Ao soltar o ar, volte o tronco, relaxe os braços, respirando como dá vontade, apoiando a cabeça no chão das mãos, relaxando também as pernas e a parte interna das coxas, percebendo como é a respiração quando volta da postura. Vamos flexionar as pernas e, cada mão, segurar o respectivo pé ou tornozeiro. Talvez você não consiga segurar os pés ou tornozeiros. Se tiver um pano, você pode segurar esse pano. Se você consegue segurar os pés, mas já está bom o suficiente de alongamento, se mantenha nessa postura. Se for fácil, se for possível, agora as pernas puxam os braços para trás, o tronco acompanha o movimento e você passa para a postura do arco. Observe a sua respiração nessa postura, alongando os braços, olhando para frente. Não iremos ficar muito, observe a respiração. Quando soltar o ar, volte, relaxe as pernas, relaxe os braços, inspire profundo. Ao soltar o ar, relaxe o corpo totalmente. Toda vez que solta o ar, você relaxa um pouco mais. Todo direcionamento da atenção é para que relaxe. E você observa mais uma vez o peso do corpo no contato com o chão, como sente esse peso. Se sente o corpo diferente de quando começou as posturas de bruxos. E se está diferente, que diferença é essa? Cuidadosamente, apoiamos as mãos ao lado das costelas. Sentamos sobre os calcanhares, inclinamos o tronco à frente, apoiamos a testa no chão ou nas mãos à frente. Acomodando a região lombar, de pouco em pouco, você passa a inspirar mais profundo do que é atualmente. Conforme o corpo permite. De forma muito natural, vem inspirando mais profundo. Percebendo a expansão do abdômen quando inspira, o tempo de soltar o ar, acomodando o pescoço e cabeça para que fiquem confortáveis nessa postura. A respiração vai ficando mais lenta e mais profunda. Percebendo o movimento respiratório, não apenas na frente do tronco, mas também na região das costas. Meio das costas, parte baixa das costas. Inspire. Ao soltar o ar, passamos à posição de quatro apoios. mãos apoiadas no chão, joelhos apoiados no chão. Vocês já fizeram em outras práticas. O movimento do gato, que nós faremos hoje também, unindo a respiração ao movimento do corpo. Então, ao inspirar, olhe para cima, arredondando o arco lombar. Ao soltar o ar, o queixo vai em direção ao peito e você leva o meio das costas em direção ao teto. Faça esse movimento do corpo, unido ao movimento respiratório, de forma lenta. O quão lento dentro do confortável você pode fazer a postura do gato, o movimento do gato. O quão concentrado você pode se manter sem desconectar do observar da respiração e nem do movimento do corpo. Você está realmente aqui. Observando cada detalhe da postura. Sentindo um silêncio dentro da cabeça. Depois que soltar o ar, depois dessa repetição, você para na posição de quatro apoios. Passando para uma postura de equilíbrio. Nós iremos estender o braço direito e a perna esquerda. Você eleva e estende. Mas estende o quanto for possível. O máximo possível. Também buscando se espreguiçar dentro do equilíbrio. Se desequilibrar, você treina a voltar. Estende, apoia novamente a mão direita no chão e o pé, o joelho esquerdo que iria apoiar no chão. Você apoia o pé esquerdo entre as mãos. Não é tão simples. Pode demorar um pouco. Se for desconfortável, cuidado. Observe se realmente vai fazer. Mas se for possível, deixar o pé esquerdo entre as mãos. Vá com o joelho esquerdo para frente até sentir alongar frontal da coxa direita. não se agite, não tenha pressa. Observe o quanto pode soltar do peso do joelho direito no contato com o chão. O pé direito relaxado, região da virilha relaxada. e nessa postura também inspire profundo e solte o ar. Vá relaxando a região do quadril, observando a expansão da região abdominal quando inspira. Se sente que o abdômen se mexe quando inspira e solta o ar. E se essa movimentação do abdômen tem algum reflexo na região alongada, frontal da coxa, região da virilha do lado direito. Se você se sente estável na postura, vamos tirar, fazendo força com o pé esquerdo, tire o apoio das mãos, eleve os braços sem pressa. Aponte os braços para o teto. Inspire, ao soltar o ar, já volte sem pressa a apoiar as mãos no chão. Se isso te causou muito desequilíbrio. Não é necessário fazer na próxima. Hoje a gente vai treinando, apoiar agora a pós de olho esquerdo no chão. A gente treina a fazer esse movimento sem muita agitação. Vamos fazer essa mesma sequência para o outro lado, estendendo e elevando a perna direita e braço esquerdo. Treinando o equilíbrio, você pode olhar para frente ou olhar para o chão. estenda, alongue, inspire, estenda e ao soltar o ar, apoie a mão esquerda no chão e sem pressa, deixe o pé direito entre as mãos. Vá ajustando o quanto o pé vai para frente, o joelho direito vai para frente até sentir alongar o frontal da coxa esquerda. É necessário um tempo para o joelho esquerdo realmente relaxar para sentir a coxa esquerda relaxar, permitir o alongamento da região da virilha. E aí passe a inspirar mais profundo do que o habitual, percebendo o movimento respiratório na região abdominal. observando o efeito desse movimento respiratório no frontal da coxa esquerda. E se estiver confiante, com vontade, tire o apoio das mãos e do tronco e leve os braços. Inspire profundo, estenda e quando soltar o ar, sem pressa, você vai baixando os braços até as mãos apoiarem o chão. Quando as mãos apoiam o chão, ficamos sentados, pernas cruzadas. e quando sentar, apoie as mãos no chão à frente do tronco e incline o tronco à frente, levando a testa em direção às mãos, descansando nesta postura. Agora, você não interfere na respiração, você respira como dá vontade. mas você tem interesse em saber como está. Como está o corpo, como está a respiração e como está o fluxo de pensamentos. Tem uma intenção de cuidado, de não deixar claramente agitada e de sentir esse silêncio proposto pela prática. Então, lentamente, volte o tronco e fique sentado na postura de meditação. pernas cruzadas. Pode sentar sobre uma almofada nesse momento. Se for melhor para você, sobre uma cadeira ou encostar na parede, não vamos ficar muito tempo, mas deve ser uma postura confortável. Apenas se observe na postura de meditação, o nível de facilidade ou dificuldade em se manter nessa postura. Agora, nesse momento, você não conversa com você mesmo. Se mantenha mentalmente em silêncio. Pele do rosto descontraída. Você não faz nada. Você não quer nada. Observe. se pode sentir um silêncio interno capaz de se manter fisicamente parado. observando se a respiração ainda está ofegante, se ela vai se aquietando de pouco em pouco. Inspire profundo, solte o ar. Direcione a atenção para a região do pescoço, dos ombros, treinando manter os ombros baixos, braços relaxados, mãos relaxadas. respire profundo e ao soltar o ar, leve a cabeça para o lado esquerdo, como se fosse olhar por trás do ombro esquerdo. Nesta postura, mantendo o ombro direito relaxado, inspire profundo. Quando soltar o ar, relaxe ainda mais o ombro direito, sentindo alongar a lateral direita do pescoço. Inspire mais uma vez, e quando soltar o ar, volte a cabeça ao meio. Inspire profundo, ao soltar o ar, vire a cabeça para o lado direito, ombro esquerdo relaxado. Inspire profundo, e quando soltar o ar, relaxe ainda mais o ombro esquerdo. Faça mais uma inspiração, e ao soltar o ar, volte a cabeça ao meio. Chegando ao meio, inspire profundo, ao soltar o ar, solte o peso da cabeça para trás. Maxilar relaxado, inspire profundo, e quando soltar o ar, relaxe ainda mais a cabeça para trás, relaxando a berganta. e depois da próxima inspiração, quando soltar o ar, volte a cabeça ao meio. Inspire profundo, ao soltar o ar, solte o peso da cabeça à frente, aproximando o queixo do peito. Faça mais uma inspiração profunda, e ao soltar o ar, relaxe ainda mais a cabeça para frente. e na próxima vez, que soltar o ar, volte a cabeça ao meio. Percebendo o tronco alinhado, desde a base do quadril, até o topo da cabeça. deixando as mãos apoiadas atrás das costas, estenda as pernas à frente. A partir daí, decida se vai manter os braços como estão, se vai estender os braços à frente para segurar os pés ou as pernas. é bem-vindo para o adicionário de oelhos. Se acomode e mantenha. Você pode soltar o peso da cabeça à frente, parte alta das costas, ou pode manter esse alinhamento. Faça o ajuste que sentir que deve. E nesta postura, inspire profundo, se mantendo e solte o ar, lembrando de relaxar toda vez que solta o ar. Se mantendo na postura, como quem descansa. é bem-vindo todo o ajuste que sentir necessário. Não ficaremos muito na postura. Então, depois da próxima expiração, já passe a postura deitado. Pernas ao deitar. Primeiro abraço e joelhos. Então, ficamos deitados. Deite. Abraça os joelhos. Sinta o meio das costas no contato com o chão, parte alta das costas. Relaxe o quadril, relaxe o abdômen. Se tiver vontade, é bem-vindo um balancinho. Se não se mantém a parar, relaxando as pernas. Já se mantendo como se estivesse no relaxamento. Pois agora, estendemos as pernas, estendemos os braços, faça o movimento que sentir vontade, despreguiça, se quiser. E se prepare e se mantenha na postura de Shavasana. Braços ao longo do tronco, pernas estendidas. Vamos relaxar. Agora, você não faz nada. Absolutamente nada. A musculatura do corpo relaxa. Você não contrai o abdômen. Você não contrai a região dos ombros. Nem a pele do rosto. as pálpebras que se tocam suave. As pálpebras que se tocam suave. Você não contrai a região dos ombros. Você não faz uma voz dentro da cabeça. Você não faz uma projeção de mágico. você aceita o agora. Você aceita o agora. Sem fazer absolutamente nada. Você não tenta relaxar. Você contempla o momento presente. Usufruindo do ponto de relaxamento alcançado. Sem a intenção de relaxar mais. Agora, você apenas usufrui do relaxamento alcançado. Relaxamento físico e mental. Curtindo não fazer nada. você não tem um impulso físico ou mental. Mas você está aqui e agora consciente do seu entorno. Consciente do seu corpo. você não interfere no que observe. Você não interfere no que observe. mesmo estado, mas sentado, sem pressa. Enchendo inicialmente os dedos dos pés e os dedos das mãos, talvez uma inspiração mais profunda, de pouco em pouco. Fique sentado, talvez deitando de lado, você pode encostar na parede, você pode decidir por sentar daqui a pouco. Não tem sensação de obrigação ou pressa, é a sua prática, é você quem decide. Encontrando a postura que irá permanecer, se mantenha quieto, sem querer nada. Consciente do momento presente, de onde está, consciente da respiração. O tempo da inspiração e o tempo da expiração. E muito lentamente, vá deixando a inspiração mais profunda, a expiração mais lenta. Cada inspiração é um pouco mais profunda que a inspiração anterior. Você permite que a inspiração fique mais profunda. Tenha uma sensação de respeito em mexer na sua respiração. E se perceba, sem pressa, quando chegar no máximo da inspiração, da profundidade da inspiração, e no máximo da expiração prolongada. A inspiração é profunda e a expiração é lenta. Cada vez mais lenta. E quanto mais lenta a expiração se torna, mais quieto, parece que fica dentro da cabeça. Mais profunda é o silêncio. Você inspira profundo para deixar a expiração cada vez mais prolongada, dentro do confortável. E quanto mais ainda a expiração é o silêncio. E depois desta próxima expiração, você não interfere mais na respiração, apenas observa o estado alcançado, se é um estado tranquilo, se é silencioso, se é passivo, se é percebível com um estado natural seu, sem esforços para se manter nele, um estado natural seu, logo natural de todos. Que todos possamos nos manter nesse estado quieto. Obrigada pela prática. Nós fizemos alterações das respirações durante os asanas. Agora, no final da prática, eu vou ativar os comentários. Apenas inspirando profundo e soltando o ar. Mas já é possível, com essa alteração da respiração, sentir um efeito. E se treinarmos essa inspiração profunda e esse soltar do ar lento, vai ficando cada vez mais silencioso e mais confortável. Se para alguém foi desconfortável essa respiração, é uma questão de prática. Talvez você tenha exagerado na inspiração profunda. A gente vai encontrando o nosso ponto de conforto, assim como a gente treinou no asana. Vocês agradecem a gente. Eu agradeço vocês. Obrigada, gente. Amanhã, aula com a Deise. Depois com o Marquinhos. Aproveita essa semana e a próxima são as últimas. Depois a gente vai observar como a gente vai fazer para manter esse contato com vocês. Tá bom? Obrigada. Até mais. E aí Cadê o Salvador? Cadê o Salvador? Tá aqui. Tem barulho antes da hora.